O Largo que está da fronte da igreja e do colégio dos padres da Companhia de Jesus é o terreiro de Jesus, o terreiro da casa dos meninos da Companhia de Jesus. Terreiro no melhor, mais legítimo, mais puro, mais honesto sentido. O terraço à frente da casa. Aquele Largo do Terreiro, que durante algum tempo, no fim do Segundo Império, você veja, quiseram batizar de Praça Conde Deux, numa preocupação de popularizar o nome do marido da princesa Isabel, que seria herdeira do trono. Não colou, não pegou. Terreiro tão cheio de inúmeras imensas histórias, era praça de cavalhadas, era praça de espetáculos públicos, não somente festas públicas de divertimento, com máscaras, como procissões. Mais tarde, bem mais tarde, no centro do terreiro de Jesus, você vai ver, instalou-se um chafariz de ferro fundido. E aí E aí Se inscreva no canal.